E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão, tudo tranquilo? Show! Olha aí, Piazada! Vamos ver quais são os mods que a Giants liberou hoje pra nós, hein? Vamos lá? Ela liberou oito mods hoje, aí, hein? Temos... nenhum veículo! É, por incrível que pareça, hoje a gente não tem nenhum veículo. Nós temos aí, então, algumas ferramentas, construções, né? Temos correntes, é, olha só, temos corrente pra reboque, que show, né, Piazada? E temos também um mod pra fazer barro aí, olha... É, não é bem fazer barro, né? Mas pra dar um realismo maior aí aos pneus do trator, hein? Ele vai... Segundo o que promete aqui o mod, ele vai afundar quando chove no terreno, vai patinar mais, né? O tamanho do pneu vai... Vai levar em consideração, né? O tamanho do pneu, sabe? Negócio é show! Mas, chega de conversa e vamos lá, né? Vamos ver! Então, já se inscreva lá no canal, se você não é inscrito, dá aquela força pra nós lá, tá? Não custa nada e isso ajuda bastante o nosso canal aí. E não deixe de dar o like também, beleza? Então, já vamos começar aqui nos... Airbox autocarregadores, né? Nas ferramentas, nas bazookas. Ó, saiu duas bazookas aqui, ó. Essa colomão e a lizard. Na verdade, é a mesma, tá? Não muda nada. É só a marca por questão que uma saiu só pra PC. No caso, essa aqui, né? Que é colomão, né? Por causa da marca. E daí, pra disponibilizar também para os consoles, né? E eles tiveram que botar a marca lizard. Então, aqui, apenas isso, tá? O resto não muda nada. Vamos abrir essa aqui mesmo. Já temos uma bazookona dessa aqui, né? Essa aqui é só pra você manter aí do lado da roça aí pra... Pra ficar depositando aí, enquanto aguarda o caminhão, né? Aguarda o trator descarregar no silo, né? Enquanto isso, a ceifa vai descarregando aí na beira da roça, né? Dentro disso aqui, né? Pra a ceifa não perder tempo e ficar esperando o caminhão enquanto volta do silo, né? Inclusive, ele descreve aqui, né? Que não utiliza isso aqui pra transportar os grãos, né? Principalmente se o caminho, né? Pelo caminho por onde você vai passar com a IA, né? Com o teu empregado, por meio estreito. Porque vai enroscar. Isso aqui ele vai enroscar. Esse tamanhão aqui, grande aqui, ele vai enroscar. Então vai virar uma nhaca, pesada. Melhor deixar lá na beira da roça mesmo. Mas, vamos lá. Pneus, né? Telebor, padrão largo, estreito. Tem três, quatro tipos de pneus aqui, de tipo de rodas, né? BKT, só largos e estreitos. Michelin. Um pouco mais largo também. Nokian. Também tem dois tipos. Mitas. Só esses grandões aqui. Wernstein. Três tipos de largura, ó. Mais um com umas garradeiras aí, então. E voltando a telebor. Esse aqui. O que vai mudar? Jesus! Não vi nada. Não vi nada. Couple configuration. O que será? Não sei. Aqui na frente, ó. Ô, meu Jesus amado. Engate aqui, ó. Só isso. E cor da roda. Dá pra pôr um preto. Só isso, então. Que beleza, ó. 185 mil litros. Precisa de um trator de 300 HP e custa 135 mil reais. Eita! Carinho, hein? E olha aqui. Temos mais um, então. Mais uma bazuca, né? Mais um reboco do carregador, ó. MJ12T da Leezer também, né? Pra todas as plataformas, né? Então, olha aí, ó. Carrega, né? Além dos grãos, né? Mais semente e fertilizante, né? Como todas as outras bazucas. Quase 13 mil litros de capacidade, né? 12.9. E precisa de um trator de 100 cavalos. Olha só que show, né? BR, né? BR, isso aqui, ó, né? Olha aí. Que show, hein? Configurações, então, de rodas, padrões, Michelin, Verdenstein e voltando ao Leezer. Olha aí. Aí, essa aqui já tem umas opções de cores, ó. Não dá pra deixar aí mais do jeitinho que você quer, hein? Roda. Preto, cinza e branco. Tá aí. Que beleza, hein? Custando R$ 10.040. E eles liberaram também, então, né? Um espalhador, ó. Espalhador de strume, né? Da marca Anamburger. Dois. Um com um eixo. E o outro com dois eixos, né? E o interessante é que esses aqui já vêm, né? Não precisa de molde, né? Já vêm pra espalhar calcário também, né? Porque os padrões do jogo aqui é só strume, né? Tem a opção de você colocar um molde aí pra ele aceitar também o calcário, né? Mas esse não. Esse já vem aqui aceitando as duas opções, né? Strume e calcário, né? Olha só. Então, a única diferença entre eles aqui, né? É o preço e o... Por ser um eixo e dois eixos, né? O R$ 32.450 e R$ 35.950. Tamanho dele, capacidade e tudo é a mesma coisa, né? Então, vamos abrir aqui. Esse aqui, então, né? Esse aqui não. Os dois, né? Então, capacidade de 9.2 metros cúbicos, tendo extensão, então, até 11, né? Até 11 metros cúbicos, né? Pneus Michelin. Vem aí com alguns tipos, né? Telebor, mesma coisa. BKT. E voltando ao Michelin. Outra coisa também é que ele muda a largura da operação, olha só. Não muda nada no visual, tá? Mas você aqui altera a largura que você quer, ó. Indo de 10, 12, 15 e voltando pra 10. Então, ele vai de 10 a 15 metros de largura que você pode estar trabalhando, né? É uma marca nova, né? Desperador, desperador. Nós não tínhamos anambúrguer, né? E o interessante é que ele já espalha calcário também, né? Isso que é o interessante, né? Então, agora a gente parte para as construções, ó. E veio um celeiro, né? Estábulo. Uma estrevaria de vacas, né? Aí, ó. Bonitinha, né? Tijolinha à vista, né? Dá uma decoração diferente aí, então, pronto. Para a tua fazenda, né? Ele vai 30 por 18 metros, vai 40 vacas. Custa 67 mil. Dá uma olhadinha rápida nele aqui, ó. Tudo manual, né? Abre aqui. Abre. O que que seria aqui para tirar o leite, talvez? Aqui a luz, tigerzinho da luz. Aqui você alimenta, né? E deve dar água também para eles aqui. Olha aqui, ó. Tigerzinho da luz, ó. Aí, ó. E show, né? Tijolinho à vista. Aqui você tira o estrume. Aí, ó. Já deixaram até com... 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 Aqui com a textura de lã, aqui, né? De água, aqui no chão. O que que é aqui? Ah! Olha aí, ó. Que interessante, ó. Então, você desliga os marcadores de área, né? Deixar ligado para eu também saber onde que é, né? Então, estamos conhecendo aqui. O que que é aqui? Ah, olha aqui, ó. Você tira e coloca a escada. Olha aí, que interessante. Então, vamos ver o que que é isso aqui dentro. Tem barulho, mas não sei o quê. Ué, abriu a porta lá? Ah! A janela, olha aqui. Que legal! Ah! Nossa, que legal! Tá, vamos conhecer mais desse aqui, então. Então, tá, tá bem legal. Tá aqui, você vai botar as bichinhas, né? Tá certo, ó. Selecionar. Vamos pôr umas duas, três aqui, só para nós ver. Ah, vamos fechar assim, essas vacas fogem daqui, né? Meu amor! E aí, ó. Texturinha legal, né? Essa de barba aí, essa pocinha d'água. E aqui para você pôr... Aqui é luz? Para você pôr as palhas. Acho que é, né? É. E aqui, então, você descarrega a palha para as bichinhas daqui de cima, hein? Mas que legal, cara! Muito show, hein? Para fazendinha pequena, cara! Top, hein? Gostei, cara! Gostei, gostei mesmo! Ó, e aproveitando, né? Que nós estamos com um estábulo desse bom, né? E, ó, veio um outro modo, então, de pilha de estrume. Olha aí, de extensão, né? Então, ele fica aqui em silos, ó. São quatro tipos, ó. São esses quatro tipos da marca Lista. 80 mil litros, 5 mil reais. 160 mil litros, 8 mil reais. 220 mil litros, 16 mil reais. E 240 mil litros, 12 mil reais. Olha aí, ó. Não, 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 você pode estar colocando aqui, né? Olha, ele em L. Ah, e daí, ó, ele só trabalha em 45 graus, ó. Esse aqui também. Esse em L, daí, né? O outro em U. Ó, esse aqui. Vai bem aqui, né? Só que, infelizmente, né? Eu coloquei... Ali, ó. Mais ou menos, né? Tem que colocar certo, né? Ou podia colocar esse aqui também, né? Esse aqui é um... Em L aqui, mais pequenininho. Podia colocar aqui também, né? Tira esse aqui. E aí, ó. Deixa só esse. Vai ter que... Vai ter que colocar esse... Essa pilha de strungo primeiro e depois encaixar o... Depois encaixar aqui o... O estábulo, né? Pra ficar direitinho. Senão fica aqui muito... Muito ruimzinho, né? Mas tá aí, então, pesada. Que show, né? E olha aí, pesada. Que legal esse aqui, hein? Olha esse monte aqui, hein? Raya Wills. Raya Wills. Olha que legal, hein? Ele vai trazer... O barro pra nós, olha. Olha que show. Então, esse script aqui, ele vai mudar, né? As rodas aqui, os pneus. Pra... Que... Ele leva em consideração o pneu. O tamanho do pneu, né? Então, quanto maior for o pneu, mais largo, né? Rodas duplas ou esteira. Quanto maior for a área de contato. Mais ele vai ter potência, vamos assim dizer, né? Mais aderência, no caso. Mais aderência. Pneu estreito, você vai ter menos aderência. Então, ele... Com chuva, que nem tá aqui. Ele vai chegar uma hora que ele vai patinar. Então, dependendo do solo que você tá passando, né? Ele vai... Afundar mais. Patinar mais. Perder a potência, né? Nesse caso aqui, eu entrei ali no... O único passeio arado ali, ó. Você foi, ó. Afundou. Ele começou a patinar, 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 patinar. E foi afundando, ó. Aqui nesses outros terrenos aqui, Esse tratorzinho aqui, até que ele tava indo. Mas agora aqui... Deu, né? Olha esse outro aqui. Ele perde um pouco a potência, ele afunda um pouco mais o pneu. Vamos ver aqui no que tá arado aqui. O solo deveria ser mais... Ó, esse ainda vai, até porque tem rodas duplas, né? Rodas estreitas duplas, ainda até foi. Mas se ele parar... É que no caso daquele tratorzinho lá, ele... Eu parei ele, e ele começou a patinar, e daí afundou. Vou ver se eu consigo fazer com esse aqui também. Ele tá carregado de calcário. Vamos pôr aqui, vamos... Parar ele. Deixa eu fazer contra aqui, ó. Melhor ainda. Ah, não. Porque esse aqui, esse mod aqui, nós usávamos também no O19, né? E daí... De repente você batia numa árvore, por exemplo, Quando uma árvore começava a patinar no seco, Ele... Ele afundava as rodas no chão. Eu tentei fazer ele no trator, mas não deu. Vamos ver se aqui ele vai... Não, aqui ele... Ele não... Ele não chega a patinar pra parar. Então, quanto maior o pneu, mais ele tem aderência, né? Porque ele vai levar em consideração o tamanho do pneu. Eu até fiz um vídeo. Ó, isso aqui dá pra ver que ele afunda, né? Eu até fiz um teste, um vídeo, né? Fazendo um teste com esses tratores aqui, e diferentes rodas. Já normalmente o jogo, ele já dá uma diferença entre rodas largas, estreitas... E esteiras ou não, ele já dá uma diferença. O jogo em si, o FS22, ele já dá uma diferença. Mas esse monge aqui parece que também, ele aumenta um pouco mais o... O realismo com o solo, né? Ó, esse aqui tem roda duplada, né? Ó, esse aqui, ele tem mais aderência, mais compatto com o solo, então... Ele patinaria menos. Vem, gato ali. Vamos passar ali, pela parte arada, pra nós vermos. Olha, afunda mais o... A da carreta também, ó. É, esse aqui já vai bem mais tranquilo. E se você passar o arado... Ó, vamos passar aqui pra nós vermos. Ó, aqui ele vai até tranquilo. Ó, vamos ver aqui no... Onde já está... Arado aqui. Ó, como ele vai bem mais devagar, a 4 por hora, a 5 por hora. Ele patina bem mais o pneu, hein? Aqui já, ó. E esse aqui, tá difícil de desatolar, hein? Atolou e não vai mais, olha. Que louco, hein? Tá aí, então, ó. Um rode pra fazer barro pra nós, hein? Olha que show. Top, né? E olha aí, pesado. O último mode é essa corrente aqui, ó. Vou até tentar carregar... Carregar não, arrastar, né? Se for outro trator aqui, tirar do lodo aqui, mas não tá dando, ó. Tô tentando aqui, mas não está dando essa corrente aqui, ó. Eu até que consigo engatar ela nesse trator aqui, mas eu não consigo achar o comando pra engatar no outro... No outro trator. Não sei se é alguma incompatibilidade dos controles aqui que eu tenho no meu... No meu PC, né? No meu jogo aqui, mas não está dando. Segundo aqui deveria ser o Z, mas não consigo fazer a conexão. Já tentei de vários tipos e não tô conseguindo. Mas enfim, né? Talvez seja algum problema, alguma coisa no mode aqui, né? Não sei. Mas ele vem, então, aqui na loja. Vou mostrar ele, né? Ele vem em vários, ó. Ele vem em três tamanhos, né? 1,5m, 2,5m e 3,5m. Ó, R$ 500,00, R$ 600,00 e R$ 700,00. Vamos pegar eles aqui. Tinha já também no 19, isso aqui. Pra ser sincero, nunca gostei muito de usar. Ó. Estão aqui. Nunca gostei muito de usar. Por um simples fato. Você tem a possibilidade de pegar eles aqui. Mas você não consegue carregar. Ó. Você só consegue arrastar. Ele é tão pesado. Vamos pegar ele no menorzinho aqui, ó. Ele é tão pesado que você não consegue carregar. É só arrastando. Aí você não consegue conectar direito. Não consegue colocar no... Em cima, por exemplo, de uma caminhoneta, né? Colocar ali na carroceria da caminhoneta. Pra levar lá no... No trator. Pra... Pra desengalhar alguma coisa. Ó. Você não consegue carregar. Eu nunca gostei de usar muito esse negócio aqui. E daí agora... E aí? E aí tem outra coisa. Você passa por cima, ó. Meu Deus do céu, né? Vira um... Manhaca daí o pneu, né? E daí você não consegue conectar, ó. Eu não sei se é algum... Alguma coisa... No mode. Ou o que que é. Eu mexi aqui. Não achei os controles também. Não achei. Ele não aparece pra mim os controles ali. Não sei. Ó. Você consegue conectar. É por esse lado vermelho aqui. E segundo diz aqui na descrição, né? Você deveria... Chegar aqui no... Na frente do... Do outro trator e fazer... Clicar a tecla Z pra conectar. E não tô conseguindo. Não tem jeito. Já antes eu tava tentando também. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo. O controle pra entrar no menu de configurações seria o Shift T. Não vai também. Então... Não sei. Né? O que que pode ser isso aí? Se alguém sabe... Alguma coisa... Né? Deixa aí nos comentários pra gente. Beleza pesada? Mas... Então... Por enquanto... É isso, né? Os mods de hoje... Eram esses aqui mesmo, né? Um... Eram só esses. Se eu conseguir descobrir... Como fazer mexer com essa corrente aqui... Vou fazer outro vídeo. Vou trazer pra vocês aí de novo, tá? Mas por enquanto, então... Vou ficando por aqui. Beleza? Então pesada... Aquele abraço pra vocês... Né? Não esqueça de se inscrever. Não esqueça de dar o like aí. Beleza? Aquele abraço... Fui!